o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de brazuca invasão z rapaziada estamos aqui hoje para ver o que vai acontecer nessa bela cidade né todos até o 3 e o existência eu acho que não falta um para mim completar eu fiquei preso eu vou morrer eu fui no caminho errado eu vou entrar na minha carreira para pegar o bagulho aqui eu vou entrar na minha carreira no caminho errado vambora gente vambora eu vou fazer três caixas de negócio logo de uma vez nada se quebrar um jogo eu também vou fazer desde casa eu só não achei três chaves de fenda aí eu pego três chaves de fenda e três caixas já dá para fazer eu fazer três chaves de fenda achar três chaves de fenda e três caixas que é o mais fácil eu tô indo aqui nessa tal oficina aqui tem nada que querendo já você é tudo caminhar aqui mano você entrou no lugar certo ó rapaz aqui não sabia não em nessa oficina chave inglesa martelo e uma chave de fenda não compara em miséria e o outro é um bichão mebe eu conheço todo lugar tem mais um lá no meio no setor ó e não tem aqui ó mecânica aí vocês tem que ter reparo mangueira tem quatro bagulho aqui viador tem esse dois aqui esse de cima lá é o mais difícil que não pode eu só peguei de primeiro aqui ó peguei de primeiro aqui naquela hora eu peguei de primeiro ali não tá vendo eu só peguei de primeiro esse desgraça aqui aí eu já achei três chaves de fenda já dá para não fazer já eu só eu procuro as facas e mais uma chave de fenda agora é só eu vejo precisa de só as caixas agora eu ia fazer quatro mas eu não vou achar uma faca e nem mais uma chave de fenda eu vou fazer três mesmo vamos achar sim ainda por você tem dois chaves de fenda lá em casa boa vou colocar só umas caixas aqui no lixo aqui beleza tá procurando o que é caixa sim eu tô aqui já duas caixas para fortalecer a amizade já deixa eu pegar aqui umas garrafas vazias aqui eu vou pegar as asas também olha que sorte tá não comigo miséria garrafa vazia para que eu vou pegar gasolina agora como é que pega gasolina só por ser de mangueira e garrafa que não não tem carro lança uma mangueira para mim aí cara eu vou lançar uma mangueira para tu tá é sanhado hein miséria simbola vou simbola pegar outro hospital aqui ué tu é ruim é bom você vai ficar aí calma calma aí tô crafeitando o gps ué passou um cara por mim aqui cara eu vi ele passou e sumiu cadê ele pode matar sai de perto três dois aí deixa eu matar pode matar tu em cima já tá difícil cara que ajuda vambora vamos embora vamos embora tomou a mão com a mão para matar é para andar com ela na mão é é para andar com ela na mão é que você achar uma caixa aí vocês me avisam beleza Bota só uma caixa pra não fazer assim, já tô fazendo Achei naquela hora de uniforme Vai, nem vi Mais rápido também achar a miséria É desgraçado assim, olha esse lugar Puxa, o pai tá com sorte, viado Mais um galão e mais uma mangueira Não vai pegar o galão porque não precisa Achei o galão de combustível, é bom? O quê? Achei o galão de combustível, é bom? Puxa, se tu tiver carro, é bom Porque tenista e gasolina, tem morto Enxofra, eu tô com dois Não faço, não sei fazer Eu também não sei não Pra medkit, medkit é bom? Dá pra reviver e dá pra enxer a vida pro completo Agora tu que vai botar aí, se é bom ou não? Que é maravilhoso Bonzão Então, eu também tô com dois aqui, já achei Eu tô com 15 no carro Caraca, tô com três enxofra Miserável Tô com 50 enxofra Esse agora é maior que todo mundo, é? Opa, uma arra minha Chuma groc Pronto, agora podemos vazar Tem mais um caixinho aqui, velho Você esqueceu de pegar Aqui mesmo, onde eu tô aqui Essa no chão aqui Essa da tampa aberta Essa não é essa Vem, mano Tem mais uma pequenininha aqui no chão embaixo Sério Chega aqui, miséria Pega Pegou já? Tá vendo? A daqui, ó Essas duas Essa daqui, mano Miserra Essa aqui no chão Ah, essa pequenininha aí também não Sim, essa aqui também tem Ô, mano, aí que sumiu naquela hora Aí, aí, ele aí, ó Esse cara tem um poder E essa miséria só pode Tá o cano na tela das fotos Fala, cachorro do mato E aí, bicho bom Satisfação, tru Brão Satisfação total Chuchu, beleza Revistando eu de novo, miserável Daqui a pouco eu vou ter metido uns pipocos Eu? Sim Tá louco? Como que eu vou te revistar? Aqui, ó Você aceita se revistar? Poxa, deu não Tá maluco Alguém tá voltando pro Bind E não sabe como Ver Eu acho que é aí Eu acho que eu tinha Tá usando em Bind Eu tenho também Mas só que a XC qual é Oxi Tá faz hora segurando esse peido Vambora Vão lá no Tem aqui ainda Tem mais um bagulho aqui É, esse daí Tem uma Cadê? Vai pegar a caixa aqui ou não? Poxa a caixa aqui, mano Tem mais um de mecanismo Aqui dentro do bagulho aqui Esse pequenininho Vende aqui como é Com o Portuga Que me Nada de interessante E agora? Pra onde? Só tem essa caixa Só, só Cadê o outro? O outro tá aqui dentro Aqui já Nós daqui nós vamos pra outro Vem aqui, cadê o seu? Mano, tu sabia que tinha Mais lá pra frente não, uai? Tenho, uainho É o que eu tô te falando Você não me respeita Esse aqui sabe de tudo, meu filho Esse cara aqui Eu aprendi esses lugares Tudo com ele Eu ia vir sozinho Mas e o mesmo? Andar comigo, ele Andar comigo Tô aprendendo com Até assaltar ali O Paulinho Louco, viado Aqui, meu Você anda com esse daqui Você nem assaltado Você é Eu sou assaltado, meu filho Deixa quieto, deixa quieto É porque É porque não vale a pena O cara é o dono da cidade, moço Tem que entender isso É o dono Que isso, cara Lembrei onde eu deixei meu helicóptero O cara lá em cima, lá, ó Mano, e o Paulinho louco aqui Os cara revistou ele Pegou as muni dele Sem ele ver, viado O cara não tem medo Não tem medo de perigo, não Revistaram ele E sacaram as muni E ele ficou desconfiado No meu amigo Caralho Ó, tem mais uma caixa, você vem? Sem, não Você jamais elegeu Caralho Rapaz, esses daqui eu não sabia não, hein Talvez não tinha vindo aqui dentro, não Ó, encontrei uma M1911 Gás maçarico Se o gás maçarico quiser me doar ele Pra que você quer? A gente é com um gado Para o maçarico, mãe Não tem idade Vou fazer maçarico Precisa ter 70 Eu, digamos que eu passei Por algum tempo E quando voltei Tinha aumentado a idade De 60 pra se ter Mas eu conheço o nego que tem, o vovô Ah, sim, aí Então tá de você Ele tem Eu tenho as pessoas que faz por você Você conhece todo mundo que faz os vagos Tá aqui Eu tenho tudo Tenho tudo já, viado Todas as armas boas já tem Esse por tudo Eu tenho tudo Nossa, tá dando até Que merda, hein Vai não, mano Esse daí não Esse aí pra pegar tocha Vai pegar aqui Que ela é embaixo Eu tô matando seu cu, então O que? Esse aqui Que ela é embaixo Esse aqui Esse dois aí Achei mais Muito mal Cara, que sorte Tô achando a porra nenhuma, viado Pronto, agora devolve minhas oito Coração não Devolve Peguei um cibone de pistola Mentira Você vai me dar aí Me dá aí Me dá aí Me dá aí Me dá lá ele, boi Dá pra mim, cara Dá pra nós, portanto Dá pra puxar ele, boi Fechão Dá pra nós, portanto Mano, se a gente tiver Se a gente tiver Esse carro vai levar pra vocês Pegar lá no central Tem mais um lá no central Aí da cidade Onde? Que é um bagulho de arma Lá no centro da cidade Tem mais um Mas não tem o carro Pra levar vocês lá Ué, portanto Cadê seus carros? Tá tudo cheio de bagulho Eu não tô pensando Quer dizer, os carros não É uma... É um baú Que é aquela lacrinha Que ninguém usa Que todo mundo usa como baú Cadê vocês, mano? Vamos simbó Pé, por que você tem carro E não usa? Tá louco? Porque eu uso como baú Poxa, cara Ele tem que lerar o viado Se eu tenho o que fazer não é Vocês, viado Eu tô aqui já na frente Já onde nós subiu Volta aqui, mano Olha onde a gente foi, mano Olha aqui, ó Mano, vê no caminho Que a gente foi por aí, mano O caminho do hospital Tô aqui na frente Tô aqui vendo, rapaz Ativi esse cabelo Seu de longe Aí fica verde Lá que chega perto Fica rosa É claro, é o cabelo rosa Ou o cabelo rosa É o reflexo É o reflexo Pai, esses caras falam, hein? Meu Deus Meu cabelo tá crescendo Só que eu rápido Nossa, eu vou pegar umas gasosas lá Pegar uns 10 litrinhos de gasolina Aí nós vamos andar com o seu carro Meu carro não vai sair da gás Vai sair da gás Só pra colocar as coisas Não pra... Larga de ser pão duro, véi Compre pra nós, então Eu vou abrir carro pra andar, é? Ih, esse cara é ruim Será que já dá de vasculhar aqui de novo? Já não Como você tem tanta certeza? Porque a gente não afastou E não demorou Não passou 15 minutos Quanto só um... Duas, chai Eu defendo pra mim fazer mais dois Vou te passar lá em casa, mano Cadê você? Foi no posto? Eu tô já atrás, mano Não posso chegar a gasolina aqui O trem aqui tinha zerado Já que eu abri aquela caixinha de ferrado Pô, dá uma mangueira dessa aí pra mim, cara Você tem duas? Ih, duas mesmo Dá uma pra mim pegar a gasolina Que isso? Você é ruim, é? Deu, derrubou Devolve aqui, devolve aqui, miserra Devolve aqui não Você não vai conseguir não Já peguei Esse miser aqui Pegou minhas mangueiras Ah, então quer dizer que Você não vai prestar mangueira Passa minhas mangueiras Se tu estourar a minha mangueira Você vai pagar, hein? Se estourar, vai pagar 20 moedas Ah, ela estoura, é? Sabia não, cara? Sabia que ela estourava não, ué? Ele fura Ele fura e descarta Ele só dura Que merda, hein? Cê é bocudo mesmo Essa mangueira furou, ó Não presta Não presta Que filha da puta É ele que acha que deve reclamar Eu não vou pagar Não vou pagar um trem que não presta, não Sai fora Se eu prestasse mesmo Mano Nunca mais Esse miser aqui vai andar comigo Ele não presta Fica dando trem que não presta pros outros Ele nunca mais vai andar comigo, mano Não é no pô nego que eles prezam meus produtos Não, não É normal Não peguei uma gasolina Imagina um desgraçado que não paga Um caloteiro que só pega fiado Quando você começar a me pagar Depois eu vou valorizar a sua opinião Mas por enquanto Não começar a me pagar Uma chave de fenda Pra não fazer o Quatro caixas, hein? Já fiz três caixas de ferramentas Mas eu faço quatro Que doideiro Soltar esses trem que eu não uso, né, véi? Pra mim é meio que desnecessário Desnecessário no momento O Portuga chora Que é, ó, aqui Esse zumbi aqui Ele é chique Ele tá no 2050 Ele usa o celular Ele tava em ligação É, tem ele fazer as contas Pra as garotas Cês tão na onde? Por onde cês foram? Cadê? Tô aqui no celular Ah, tô vendo Tem uma outra mecânica aí Que tem Tem mais uma mecânica aí, mano Bora, bora, bora Mas se juros aí Vai comigo não Ô, cê não foi com a minha cara Cê fala, ói Cê que não foi com a minha cara Tá desprezando meus produtos Achando que tá aqui Cê tava me dando Mangueira furada, ói Mangueira furada Mangueira tá fronda Porque a minha Eu, ó Cê tava com duas mangueiras Eu tô com a outra aqui Não furou E o que você pegou Furou na hora Lógico, cê já me deu A furada Eu tirei alguma coisa Cê não pegou não É, cê jogou no chão Quer dizer que cê me deu Se eu botar uma boba no chão Cê quer dizer que eu te passei Ô, esse português Ele é ruim, né Fica pedando trem Ruim pros outros E tu acha ruim Então não pega, meu parceiro Se é ruim, não pega Ué, nunca mais te passo Foluto, não Não vou te ver Tô passando um freguês Pra um coloteio Que isso, cara Para com essas coisas Ué, cadê o outro? O outro faleceu, ué Ué, cadê o cara Que tava aqui Ué, tá louco? É, eu tô falando Cês não tá escutando Cês dois tá brigando Ai, eu faço isso Eu faço aquilo Eu faço aquilo Eu faço aquilo É que essa miséra Aí não dá não Essa miséra Ficar desprezando os produtos As pessoas Não dá não Não precisa dar trem Trem quebrado pros outros Trem não dá Não tem quebrado Trem já vai bem Já, já vai certo Se você não sabe como usar É um Se ele usou É a área e quebrou Aí é minha culpa É É porque cê deu É que tem quebrado Mano, é que nem um veículo Veículo vai novo Mas se tu Acelerar Aí eu ir direto Com o aparelho Ele quer Já falei pra tu Que eu sou africano Mas se eles gastam Aqui tem problema Ah, tu é africano, é Falei pra ele Muitas vezes Que eu sou africano Ele me pergunta ainda Se eu sou português Ele é português, moço Cê mora no Brasil Portuga? Mano, que desgama Mano, mata ele aí Por favor Meu Deus Moro no Brasil Africano Cê mora na onde? Fala pra mim, cara Em Portugal, cara Ai, ai Me chamam de Portuga Porque eu moro na Angola Você não viu, não? Não, larga de ser ignorante Olha, que tristeza Por favor, essa mecânica aqui Eu sou mecânico, rapaziada Quem é que você tem? Fica aqui, meu, moleque É dois minutos Chega uns negros aqui E te mostra como é que é mecânico faz Tem negros aqui? Ai, meu Deus Vamos sair daqui Então rápido Não, é que os negros Chega uns negros aqui pra pegar Ah, tá O galilute Os caras vem lutear aqui Tem que contar aqui Passou Fala, eu trabalho aqui, rapaziada Cês querem o quê de pão aí? Fala no barato, barato Bom, te meter um cacetete no bó Lá ele Cês acharam a chave de venda Mano, pô Aqui, meu amigo Achou o maçarico aqui É um monte Nem dá pra Equipar Revistar elas Como é que fala Mano, é que nesse lado aqui Dá pra revistar a maioria Viu, do quarto Maçarico é bom, é? É bom É bom Pra fazer prova O negócio não é bom É ótimo É mil maras Ó, aqui tem quatro bagulho De lutear Toma de presente Pra você aí, ó Isso, cara Quando você casar Sua mãe é nossa, viu? Cê tá louco? Vai achar Vai achar Quando nós casar A mulher é nossa Nossa, é claro Porque a mulher Era sua A mulher Fica nossa E a filha é seu Não, se o filh vir Vai ser seu É isso Cê que tem que Oxi Se a mulher é sua Ele vai ter que ser seu Se as contas não, ó Para de respirar No microfone, louco O cara praticamente Tá atrasando Com o microfone Tem uma chave fena Aqui pra tu Tem que comer, véi Tem uma chave fena Aqui, tu periu Esse baú Aqui embaixo do carro Embaixo do carro Só o que Grandão Não consegui Passa Ô, portuga Eu tô lotado Do trem Eu já fiz Tô com cinco Chave-micha Cinco Kit-reparo Ô, nossa Senhora Hoje eu tô Milionário Tô com 31 Bora vazar daqui, véi Calma, calma, calma Não joga a chave de fenda De mim, não Que eu não consigo pegar, não O negócio tá cheio Então, simbora Que eu tenho Um na garagem aí Que lá não pode roubar Pra eu guardar todos os bagulhos No carro Não pode roubar lá, não? Na garagem não pode Se roubar, vai devagar Mas, pera Bora vazar daqui Eu tenho um carro que eu guardo só remédio Que é o carro de pop E tem o guarda que eu guardo só armamento Por isso que eu tenho só dois veículos E o carro pra dar as andas, não tem? Não tem E a bala Mas eu tô aqui no pedico Que merda, hein? Larga mal, cara Você tá com 10 Vambora Vambora Você tá com 50 kit Cara, vamos sair daqui, cara Eu tô ficando louco, cara Ele tá querendo ter um negócio de comer, hein? Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos na garagem é passo, vamos na garagem é passo, rápido Vai na frente, pô, turma Vai atrás de você Que nós não sabe o que é Atrás de mim, lá é Deixa nós ir atrás do C, moça Pra nós dizer Poxa, lá é ele, boy Se ele não vai sair a passar, não é? Cara, aí, ó Cinco caras, cara Vai pegar lá, ele Vambora, cara Vambora, cara Oxi, vovô, voando de luta, hein? No capoeirinho Vocês tão lento, hein? Vocês tão lento Corre, gente Vamos correr Vocês tá pra... Vambora, cara Vambora Vocês tem, pelo menos, carro pra guardar E eu que não tenho nada Eu vou ter que ir daqui lá Com isso no bolo Eu vou dormir aqui Agora não é tua casa Eu tenho que ir lá Guarana agora Vai se dar bom Ó, pesca Você já tem um de pesca? Aí você tem um livro de... Ó, eu achei uma mangueira aqui Ó, dá uma mangueira Já tem de pesca Me dá uma mangueira Merda, hein? Tá aqui, tá aqui Tem que ir pra pé Carro chegando Esconto, esconto E agora eu tenho que arrumar Pra quem faca? Eu falei que te ferram Eu tenho faca, cara Eu tenho também Eu tenho só chave de fenda Ó, eu tô com uma chave de fenda Uma chave inglesa E um martelo Eu dou pra... Toma faca aí Ó, eu vou te passar Uma caixa Uma caixa, ó Aqui, toma Então mais duas chaves de fenda Não, dá só a caixa aí pra eu fazer uma Não tem caixa não Martelo também Pra fazer mais uma caixa Não, quero não Não, no martelo eu quero não Quero ser uma bobagem não Chave inglesa Eu tenho peça... Essa aí tá peça completa Só pra tu fazer Tá, a faca? Você não tem a faca O que é a chave? Oxi Tu já quer... Tu quer o cu aí na espada Tu me quebra É lógico E liso ainda Tem que ser liso Não pode ser meio arranhando não Naquele... No drop vem o que, gente? Tudo Mentira, vem fuzil Snap Um monte de trance Os caras falam Você vai ficar na onde, Portuga? Vai ficar aqui mesmo andando? Vou subir com você, seu motorado Ah, eu falei que o Portuga não tá com o veículo Se não ia falar pra... Eu vou... Eu vou lá te levar de moto lá Ô, Portuga, vamos cá, moço Se eu olhar o porta-mala Você vê que a porta-mala abre E todo mundo tá com a mochila cheia Ninguém vai roubar você não, moço Se eu roubar você mata Mano, o negócio nem que... Mano Ninguém vai roubar não Você não entende não, mano Desculpa, desculpa aí Que isso, cara? Se eu for com a minha cara, você fala Desculpa aí Caramba Vamos fazer assim, ó Eu levo um, depois eu volto e busco outro Rapidão Puxa, tem uma moto aqui Então pronto, bora todo mundo Tem uma blazer aqui Calma aí, deixa eu pegar a guarda aqui Pra guardar o bagulho aqui Não puxar aqui o resto da... Puxa